Lá vem eles com suas bandeiras Suas armas e outras asneiras Esses homens pássaros do espaço Será que eles vêm só pra ver? Ou será que vêm pra brigar? Se for pra brigar vão se ver comigo E ponho todos de castigo Se eles pensam que podem fazer Aqui em cima o que fazem na terra Estão redondamente enganados Aqui é o jardim do céu Quem foi que disse Que eles podem vir aqui Nas estrelas fazer xixi Xixi Quem foi que disse Que eles podem vir aqui Nas estrelas fazer xixi Xixi Lá vem eles com suas bandeiras Suas armas e outras asneiras Esses homens pássaros do espaço Será que eles vêm só pra ver? Ou será que vêm pra brigar? Se for pra brigar vão se ver comigo E ponho todos de castigo Se eles pensam que podem fazer Aqui em cima o que fazem na terra Estão redondamente enganados Aqui é o jardim do céu Tomem muito cuidado Que esse sol é uma rosa Que esse azul é um gramado Que essa lua é uma flor Na madrugada Quem foi que disse Que eles podem vir aqui Nas estrelas fazer xixi Xixi Quem foi que disse Que eles podem vir aqui Nas estrelas fazer xixi 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 Legenda Adriana Zanotto